Se eu pudesse parar o tempo agora e sermos só nós A falar por horas, eu pegava na tua mão Para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti E então, somos dois a querer, sim ou não Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se você quiser pensar no futuro Trocar a distância por um lugar seguro Eu pegava na tua mão Com novos planos Começamos do zero depois de tantos anos E se eu disser que as canções todas que eu fiz falam sobre ti E então, somos dois a querer, sim ou não Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se eu disser que as canções todas que eu fiz falam sobre ti As canções todas que eu fiz falam sobre ti E então, somos dois a querer, sim ou não Há tanto por dizer, sim ou não Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos afastou, acabou por nos juntar aqui E então, somos dois a querer, sim ou não E então, somos dois a querer, sim ou não Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E então, somos dois a querer, sim ou não E então, somos dois a querer, sim ou não